No caso da madeira advinda de concessão florestal, a gente já tem um processo de rastreadibilidade mais consistente. A legislação que trata disso já é de 2006, já foram criados vários sistemas de controle, então a gente já tem um sistema de cadeia de custódia, que chama exatamente isso, sistema de cadeia de custódia, SCC, que controla toda essa movimentação da madeira advinda de concessão florestal. A gente não tem um processo tão rigoroso na madeira advinda de áreas privadas, a gente ainda está desenvolvendo isso. Eu digo agente e país, isso está sendo desenvolvido pelo Ibama, através do Sinaflor, que é inclusive previsto no Código Florestal que faça isso em conjunto com os estados. Muitas vezes as pessoas confundem quando vão falar de madeira, tem atribuições que são do Ibama, mas tem muitas atribuições que são dos estados, dos órgãos estaduais de meio ambiente. São eles que dão tanto autorização para a supressão, quanto autorização de manejo. Então eles detêm muito dessa informação e do controle de como vai ser feito esse processo. Quando você fala, agora passando para outros produtos, outras commodities, quando você fala de rastrabilidade, a gente está com um olhar muito grande em cima disso, porque o Brasil tem um desafio muito grande. A lei lá, a lei anti-desmatamento da União Europeia, ela colocou várias das nossas commodities agrícolas nesse processo de controle, de rastrabilidade, do diligence. Só que a gente tem uma diferença muito grande entre elas. A madeira tem uma lógica e tem desafios a você fazer essa rastrabilidade desde a árvore até a destinação final. Você na soja, você tem um desafio enorme, porque a soja, a partir do momento que você colhe, ela vai sendo misturada com vários produtores. Ela chega num silo granelheiro, onde ela é misturada de vários produtores diferentes. Então, você falar de quem que é aquela carga, você vai chegar no navio e falar assim, aqui tem 150 produtores diferentes que são donos dessa carga. Como fazer rastrabilidade disso? Quer dizer, se um estiver irregular, de repente é como se contaminasse toda uma carga dentro do navio. Agora, se você pensar no boi, o desafio é outro. O boi anda. Então, o boi aqui, muitas vezes no Brasil, ele começa um processo produtivo numa fazenda, ele passa por cinco antes de chegar na destinação final. Então, por exemplo, a pessoa que compra couro, uma indústria de couro no Rio Grande do Sul, que não teria nada a ver com essa lei anti-desmatamento, o couro não é do Rio Grande do Sul. O couro, muitas vezes, vem do Pará, vem do Mato Grosso, aonde sim tem floresta, aonde sim pode ter tido algum impacto em desmatamento naquela região. E pode não ter nada, mas você tem que comprovar. A questão toda é a comprovação disso. Não adianta você falar que não tem. Você tem que comprovar a rastrabilidade daquele boi. Então, o setor de curtumes, talvez seja um dos setores mais vulneráveis nessa lei anti-desmatamento da União Europeia, porque 30% do nosso couro vai para a União Europeia. Então, assim, o percentual é muito grande. E o setor de couro não tem a matéria-prima com ele. Ele não é o dono do gado. Ele compra o couro de outro fornecedor. E o couro é meio que um subproduto do frigorífico, da produção de carne. Então, assim, a cadeia é muito longa. A cadeia passa por várias propriedades diferentes. E você conseguir comprovar a rastrabilidade desde a ponta desse boi não é uma coisa trivial. Hoje a gente está começando a trabalhar isso com o GTA, com aquela guia de transporte animal, que ela foi criada para fins de sanidade dentro do Ministério da Agricultura, mas tentando amarrar isso, a questão de rastrabilidade, para essa outra finalidade agora. Só que eu tenho que casar isso com outro instrumento, que é o tal do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, que vai falar aquela propriedade de onde saiu aquele gado, se ela está regular em relação à questão ambiental. Se não teve desmatamento ilegal. Se ela mantém as suas áreas de preservação permanente, reserva legal e assim por diante. Então, assim, é juntar essas duas coisas. Eu ter a propriedade regular e saber de onde que saiu o boi, né? Porque ele saiu daquela propriedade. Isso para o boi, para a soja, para o que quer que seja. Então, é uma combinação de vários instrumentos que a gente tem que ter. Essa orquestração, ela está se dando agora. Está acontecendo agora, mas ainda está longe da gente resolver tudo isso. Porque, como eu disse, cada cultura vai ter um desafio diferente que a gente vai ter que enfrentar.